Mas o Rickson, por exemplo Muita gente, eu sei que o Sandro O pessoal até brinca, o Sandro é muito fã do Rickson Até porque é um Ídolo, e a gente tem que ter ídolos mesmo E ele é um praticante de Jiu Jitsu, enfim, o Rickson Nossa, tem muita gente que tem aquela coisa Ah, não gosto do Rickson, não sei o que Tem muito hater Ontem eu entrevistei o Roberto Gordo Que foi da Academia Barra Grace Então, teoricamente, vamos supor até Rivais do Rickson Vamos colocar que o Rickson Seria da Umaitá, por exemplo E quando, em determinado momento, o Rickson ia lá Isso, ontem ele falou pra mim na live O Rickson ia na academia Eu fiz até um corte, tá no meu canal O Rickson ia na academia E olha o que o Gordo falou ontem Ele falou desse jeito Ah, o Rickson, ele pegava de 10 a 12 marrons ou pretas Colocava no paredão e finalizava todo mundo Eu vou falar o quê? Aí um dia eu entrevistei o Marcelo Alonso Também fiz o corte no meu canal Que ele participou de um seminário que só tinha faixa preta O Rickson finalizou 26 faixas pretas Um atrás do outro Pra você ter ideia, falando do Rickson de novo Entrevistei o Fábio Gurgel uma vez E o Fábio Gurgel era da Aliança, né? Com o Mestre Jacaré, enfim Ele falando que várias vezes ele treinou com o Rickson Ele se sentia assim É como se ele se sentisse assim Que ele fazia outra atividade Não a mesma do Rickson E estamos falando do Fábio Gurgel, cara Um cara que era campeão mundial O cara tinha um nível absurdo Ele coloca que o Rickson era muito superior Entendeu? Então assim, a gente tem que respeitar essas pessoas O passado delas, enfim Fábio Gurgel Fábio Gurgel Fábio Gurgel Fábio Gurgel